Olá pessoal, estamos de volta com mais um quadro Pergunte a Casa do Direito. Todas as semanas estamos trazendo nessa nova temporada, é um tema diferente, é importante aí para a nossa população. E hoje estou recebendo a Regina Célia Silva Medeiros, do oitavo período do curso de Direito, aqui da Faculdade Unibalsas. E o tema que vamos apresentar hoje é sobre a importância da expedição da certidão de óbito. Dona Regina, seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Pergunte a Casa do Direito. Obrigada. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Vamos então para a primeira pergunta de hoje. Regina, o que é a certidão de óbito e de que forma ela é expedida? Bom, a certidão de óbito é um documento extremamente importante, haja vista que ela atesta o falecimento de uma pessoa. Ela é expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, e em regra ela é expedida mediante uma declaração ou atestado feita por um médico. Vale ressaltar então que em localidades onde não haja médico para emitir o registro de óbito, o atestado de óbito, ele pode ser declarado por duas testemunhas, que tenha presenciado ou verificado a morte. Na segunda pergunta, existe alguma diferença entre certidão de óbito e declaração de óbito? Sim, a certidão de óbito, ela é um documento emitido pelo registro civil das pessoas naturais, e já a declaração ou atestado de óbito, ele é emitido por um profissional médico, levando em consideração os critérios causa-morte, se foi de causa natural ou morte violenta. E a terceira pergunta, qual é a importância de se expedir a certidão de óbito? Bom, a certidão de óbito é o único documento que atesta que o indivíduo não se encontra mais vivo. Desse modo, ele é importante em todos os trâmites que precisa dessa comprovação. Como, por exemplo, nós temos a abertura do processo de inventário, pedido de pensão por morte, o cancelamento de todos os documentos pessoais, cancelamento de conta bancária e recebimento de apósito de seguro, dentre outras situações. É importante ressaltar, então, que a lei de registros públicos, ela estabelece que nenhum sepultamento deve ser realizado sem o devido registro. No entanto, em algumas localidades, isso acaba ainda acontecendo. E na quarta pergunta, quem pode requerer a certidão de óbito? Em regra, é a família. Mas a certidão pode ser requerida também por algumas instituições, seja pública ou privada, no caso, hospitais ou presídios, ou então por pessoas que tenham presenciado a morte. E na quinta pergunta, existe algum prazo para se informar o óbito e, consequentemente, requerer a certidão de óbito? Bom, o prazo para o registro do óbito é de 24 horas. Entretanto, o assento poderá ser lavrado no prazo de 15 dias. No Maranhão, durante o período da Covid-19, esse prazo se estendeu para 30 dias. Podendo ser prorrogado também por até 3 meses em localidades que ficam a mais de 30 quilômetros da sede do cartório de registro civil. E o que mais as pessoas precisam saber? Tem custo? Não tem custo, desde que seja realizado dentro do prazo de 15 dias e após esse período, somente pela via judicial. Regina, te agradeço mais uma vez pela participação, hoje, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada, Diego. Foi um prazer estar contribuindo com mais uma informação aqui, junto com vocês. Então, tá aí, pessoal. Esse foi mais um quadro Pergunte à Casa do Direito. Próxima semana tem mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho